E o dia das crianças tá aí, o seu filho tá pedindo um microcomputador faz tempo e você tá aí enganando, enganando em nada. Aproveita agora e aqui na informar o preço à vista em quantas vezes? Três vezes sem juros. Três vezes sem juros. Quer ver? Vamos mostrar um aqui que é o K62266. Qual a configuração? K62266 MMX com 32 MB, HD de 4.3, com multimídia, fax modem, internet instalada, monitor Philips de 14 polegadas, Windows 98, R$ 1.290 em três vezes. Três vezes. Preço à vista em três vezes. Agora esse mesmo micro vai se transformar num Pentium 2 333. A mesma configuração com o Pentium 2 da Intel, 333 MHz, R$ 1.690. Também em três vezes. Então não tem desculpa, hein? Vem pra cá, o preço à vista ele tá facilitando, você leva e você também fica aí com o seu filho aprendendo mais um pouquinho sobre informática e o seu filho fica por dentro de tudo. Aqui, olha, você pode levar o scanner com 9.600 DPI por quanto? De mesa colorido, R$ 162. E esse você faz em três também? Faço também. Mesmo R$ 162 em três vezes? Mesmo R$ 162. Muito bem. Agora um Philips 15 polegadas, um monitor. Profissional, tela plana, com multimídia, R$ 399. R$ 399. Agora, você que gostaria de videoquê, ter aquele divertimento aí na sua casa ou colocar até no seu estabelecimento comercial, eles também trabalham e aqui você vai encontrar com facilidade de pagamento. Então passa pra cá porque eu sei que você vai cantar, canta aí pra gente. É um videoquê com 200 canções nacionais, R$ 780 também, R$ 399. R$ 780, um belo presente também, viu? Vai divertir muito o pessoal em casa e ele vai fazer uma demonstração enquanto a gente vai encerrando. Aí gente, olha, valeu. Segunda, sexta, das 8h às 19h, sábado das 8h às 18h, domingo das 10h às 16h, o interesse de vocês? Rua Francisco de Moraes, 461 Chá, para Santo Antônio. Telefone? 5182-4234. Feito.